Oi gente, eu tô aqui com o Lacta, é um ouro de Páscoa, ele já achou pequenininha, Lacta com óleo, e vamos abrir, né, lançamento da Páscoa, a Páscoa é amanhã. Aqui o formatinho. Ah, parece que um, por enquanto, parece um ouro normal, por enquanto. Tem um, a parte do meio do óleo. Muito bom. Eu acho que eu já comi alguma coisa da Lacta, tem esse gosto, né, pessoal? Gosto bem familiar. Talvez a barrinha? Acho que é. A barra? Laca óleo? Acho que era. O cheirinho, pelo menos, parece, né? Vem os pedacinhos da bolacha ali, né? Uhum. Nossa, que cheirinho gostoso. Super macio, né? Muito bom. Tem uns pratos crocantes, tem uns negocinhos, uns negocinhos, que eles não é crocante. É dos biscoitos, né? Uhum. Um pedacinho de biscoito. Isso. Foi. É muito bom. Gostei bastante. Tchau.